E fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Galera, olha a descoberta, casa do Franklin, que não é a casa do Franklin, galera, olha como é, igualzinho, ó, mostra ali, igualzinho, e olha a localização do mapa, olha isso galera, é, olha isso, é aqui, do lado dessa estrada, a casa do Franklin, seria, aí, e olha onde ele tá, galera. Olha, casa do Franklin ali, e olha onde é, aqui galera, ó, do lado da estrada, e olha, vamos conhecer um pouco a casa pra ver como é igual do Franklin, olha isso galera, se essas duas piscinas já não mantém nada, e olha isso, praticamente igual, tudo igual a casa do Franklin. Meu, galera, é igual, não tem diferença nenhuma, praticamente, tem quase diferença nenhuma, da casa do Franklin. Foi isso, ele vai mostrar a localização de novo, ó galera, aqui tem, essa estrada, tem esse negócio, e ó, ele vai chegar mais perto, amigo e tal. Foi isso galera, espero que tenham gostado, tchau.